A superação da extrema pobreza com garantia de renda, melhores condições de educação e saúde para milhares de brasileiros. Estas são algumas das conquistas alcançadas pelo plano Brasil Sem Miséria, que foi tema de um encontro aqui em Brasília. A sexta edição dos diálogos Governo Sociedade Civil Brasil Sem Miséria reuniu representantes de movimentos sociais do governo federal para apresentar os resultados do plano que retirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. Um programa como esse que vai levando para as pessoas aquela dignidade mínima que todo brasileiro merece. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destacou as ações do plano para a geração de renda, como os cursos técnicos. Nós já levamos para os cursos do Planatec mais de 1 milhão e 400 mil adultos.